Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Tempo Fã para o filme de notícias. O filme estreou, filme Mercenário, filme estreado pelo Steven Seagull, um filme que tem ação e suspensa. O filme foi lançado direto para vídeo em 18 de abril de 2006. A fotografia principal foi feita nas locações da cidade do Cabo, na África do Sul. Mercenário, filme estreou em 2006, um filme de ação com suspense, estreado pelo Steven Seagull. Um mercenário, John Seagull, tem uma reputação que o precede e, por isso, ele está sendo estratégico para realizar um trabalho arriscado a ajudar o filho do rico comerciante de armas a fugir de uma prisão sul-africana com seus amigos tomados como reféns. Seja concorda em fazer o trabalho, mas descobre, descobre tarde demais, que foi traído, não gostando de ser passado como tolo. Ele queria um plano para se vingar. Mercenário, o filme custou 15 milhões para ser feito, um filme estreado pelo Steven Seagull. Mercenário, o filme estreou em 2006, um filme de ação com suspense. E se você quiser essa notícia, se inscreva no canal, vou ter mais notícias de filme sério. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima.